Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e eu vou trazer aqui alguns comentários sobre um dos livros mais bonitinhos dos últimos tempos que é Uma Mensagem de Esperança, de Tom Mitchell. Pra quem não sabe, esse aqui é um livro real, né? É a história real de Tom Mitchell, enquanto ele era um jovem professor britânico e tava fazendo uma viagem pra Uruguai, quando de repente ele encontra, né, ali na orla da praia vários pinguins mortos por causa de um derramamento de óleo que aconteceu. E daí ele fica abismado com aquilo, vai caminhando entre os pinguins e de repente vê um movimento e encontra um pinguim vivo e resolve que vai resgatar esse pinguim e não deixar ele lá pra morrer. Na verdade, na verdade, bom seria se fosse fácil assim, porque ele primeiramente decide limpar o pinguim só que o pinguim não quer mais soltar dele, ele não quer voltar pro mar e então ele acaba levando ele pro seu apartamento na Argentina, ou seja, ele tem que passar pela alfândega do aeroporto e tudo mais são vários acontecimentos inusitados que tem aqui e quando ele chega no apartamento dele, né, na cidade universitária ali a história do pinguim se espalha pelo campus e todo mundo passa a ter conhecimento disso. Eu achei que essa é uma história sincera, bonita, além de ser super bem escrita eu lembro que esse livro me interessou desde que eu vi a Capcom pela primeira vez numa viagem que eu fiz e achei numa das livrarias de aeroporto embora tenha demorado um pouco pra pegar na edição e demorado mais um pouco pra começar a lei. Tom acaba batizando esse pinguim de Juan Salvador, por causa dessa questão da salvação e tudo mais e a história deles dois é completamente regada nesse sentimento de amizade, entre aspas, né, entre ele e o pinguim dedicação, doação e companheirismo entre os dois ali no dia a dia. Além disso, tem muitos fatos super engraçados aqui porque, como eu já disse, essa história é muito bem contada e ele tem um quê de humor muito interessante e muito sutil ao mesmo tempo. A narrativa é construída muito bem, não são só fatos assim que ele joga, tá entendendo? Em alguns momentos, pelas descrições de Tom Mitchell, eu senti falta da presença do pinguim mesmo na história porque ele viaja muito e então o livro acabou se tornando meio que uma enciclopédia de outros lugares uma enciclopédia da vida marítima, da Argentina, do Uruguai, de países ali por perto, de outras cidades. Eu comecei vendo isso como uma coisa ruim, só que acabou terminando numa coisa boa porque fez eu conhecer muito mais e, na verdade, fez com que eu sentisse o final do livro como eu acho que deveria ser sentido. É um livro que a gente termina com o coração quentinho, sabe, só que um pouquinho apertado com aquela emoção certa pra deixar cair o quê? Uma lágrima do olho. Eu já ouvi falar de muitas pessoas que tinham interesse em ler esse livro, mas nunca pegaram porque acharam que podia ser alguma coisa de autoajuda e tudo mais. Não é bem assim, pode pegar sem medo. Não esquece que o link pra compra desse livro tá aqui no box de descrição, então quem quiser comprar pode acessar por esse link, não vai pegar nada mais por isso e ainda vai estar ajudando o canal. Se você se interessou também por esse livro, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ficar ligado em tudo que tá rolando aqui pelas nossas redes sociais. Valeu! Então esse não poderia ser um livro que eu não daria 5 estrelas e nem que favoritaria, porque ó... Tchau! 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 Tchau!